Música Se é alguma sinalização, Iohan faz o cruzamento, toque de cabeça! Hebe! Eu falei, é artilheiro! GOOOOOOOL! O do galo! Aos 9 minutos, 9 minutos! Mais atrás, Allan, cabe até o arremate! Vinícius soltou! A bola sobra, Dodô cruzou! E o impedimento já foi marcado. Olha o Tietê, botou na frente, Keno com liberdade na trave! Olha o Keno de primeira com o Hulk, voltou no Keno na frente, olha o gol contra na trave! Outra bola na trave do Remo! Dodô lá pelo lado esquerdo, fez o cruzamento, o Nátio na trave, mais uma na trave! Olha o Dodô, caiu na área, pediu o pênalti, o Arthur disse que não houve! Keno, botou no meio pro Hulk, não chegou pra ele, Romércio, olha o zagueirão, Romércio! Pênalti, golaço! Gol! 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 Laço! De Romércio, do Remo! Nátio cobrou! Heber caiu no chão e é pênalti! Pênalti para o Atlético! Pênalti em Heber! O atrondoriza, é o Hulk pra bola! Hulk vai pra bola! Gol do Galo! O nome dele é Givanildo, mas quando ele veste o mando alvinegro, se transforma no super-herói atleticano! Bola viaja para a área, olha o Dioguinho, não está valendo mais! Pênalti! Marcou o pênalti, ele marcou o pênalti! Marcou o pênalti para o Remo! Pênalti para o Remo! Aos 29 minutos, a bola tocou no braço, deixa eu ver! Ah, pegou no braço do Jair, Fernanda Colombo! 30 minutos do segundo tempo, é Felipe G2! Everson pegou! Everson! Olha o menino aí, ó! Savinho, buscando ainda o primeiro gol com o profissional! Passe para o Jair! Olha o Jair batendo, colocado e a bola subiu! Esporte TV, somos todos campeões! Everson! 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 Obrigado.